Muito boa noite aos nossos amigos do Barreiro da Redação, nos estudos aqui do nosso querido Jornal Progresso, 19 Horas, com a companhia do Andros, fiscalizados de longe pelo João Batista, nosso querido amigo João Batista, e hoje com mais um convidado especial, especial mesmo, polêmico, inteligente, Romário Oliveira, o titular, coordenador do grupo do Face, vovoado Ibiá, com 10 mil participantes, 8 mil participantes, o que é um número para a nossa localidade bastante expressivo. Nós trouxemos o Romário aqui, porque o Romário é um daqueles corajosos, que para ele o silêncio é covardia. Então nós vamos ter um pouquinho de debates interessantes hoje, e como sempre, nós vamos dar um início, depois a gente faz uma saudação especial ao Romário, agradecendo a presença de Lúcia Romário, obrigado pela presença, é muito importante ter pessoas assim como Romário, é um apaixonado por Montenegro, todo dia lá no povoado Ibiá, a gente faz uma declaração de amor para essa cidade, que é o melhor lugar do mundo, eu não tenho nada de dúvida, então nisso fechamos 100%. Nossas manchetes do nosso progresso, Guri de Uruguaiano é atração no dia 30 em Montenegro, SESC, SENAC, no 5 de nove, promovendo a vinda do Guri de Uruguaiano, quem não assistiu, o Guri de Uruguaiano deve assistir, é muito interessante. Uma entrevista com o doutor Sérgio Cid, o médico pediatra alerta que a SESC voa para as crianças, chama-lhe isso, portanto, os pais, os cuidadores de crianças, os professores, dê uma olhadinha essa matéria. O psicopedagora diz que a violência nas escolas precisa morar atento da população, tá? Essa matéria é bastante interessante, e até relacionada com a manifestação da uma olhada, diretora do Delfino, que discorde da informação de que o Doutor andava um dos mais violentes da cidade. O Delfino só tem mais alterações, como eu estivei até aqui com uma, que foram os professores de Valesca Lampa, Coniborna, Uma Moraes, Jair Rodrigues, a querida Maria Límpia, no Chato, um pouco antes desaparecido, não há um desistido da nossa comunidade. Então, eu acho, também que eu torno lá na hora, esses atos de violência são esporádicos e, com certeza, só não é pior em razão do trabalho das nossas professoras do Delfino. Suspeito confesso a crime e polícia procura o cúmplice de homicídio. O sujeito entrou numa igreja em Montenegro e matou outro, degolou. Esse sim, é o fato de violência. E aí, envolve uma série de fatos e, na página 13, nosso Progresso encontra, Romário, os detalhes. Aliás, o jornal Progresso é emitido e distribuído gratuitamente, 10 mil exemplares por semana, mas, quem quiser, telefone aqui para o Progresso e pode receber gratuitamente no serviço eletrônico, sem nenhum pagamento. O Progresso é... Vocês podem ligar para o 3632-4378 ou mandar para o site da Progresso, www.progressoonline.com.br e pedir o jornal gratuitamente que ele chegue na sua casa na sexta-feira. Ok? E ainda, vereadores querem saber se médicos cumprem ou não o horário da saúde. Aí, aquele debate, Romário, o Romário, o Médico Montenegro não ganha pouco, tal, e estão pleiteando, um aumento, né? E, então, essa discussão segue na Câmara com o Sindicato, com o Executivo, com o Legislativo, né? Na nossa contracapa, além dessa entrevista com a diretora, na hora, no meu final, nós temos aqui as lembranças sempre do Progresso. E tem um... 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 um pequeno... entre outros destaques, né? Uma notícia. Há dias, no Poço das Antas, que era distrito de Montenegro, uma criança de quatro anos, filha da senhora Helena Knob, viúva tendo metido, com dois T, um pé em uma larga fresta do assoalho de sua casa, caiu com um H. Tão desestradadamente que fracturou a perna. Alguns dias depois, outro menino, de cinco anos de idade, filho de senhor Nicolau, Merlin, levou uma queda do alto de uma árvore, quebrando também uma perna. Amas as vítimas que foram medicadas pelo nosso amigo Nicolau Dill. Acham-se em boas condições. E aí, notícias do nosso progresso. Está à disposição de vocês, como eu falei. Não só impresso, mas também na mídia, na sexta-feira. Só ligar, é gratuito, ninguém paga nada. Para isso, Romário, queremos que tu também entre lá. No nosso site, receba toda sexta-feira. Muito bem. Gente, eu tive a lembrança de convidar o Romário e a alegria de ter como resposta o Romário a ter atividades intensas, profissionais em Porto Alegre. E eu sei que ele acredita num investimento muito importante, que ele depois vai nos contar, também em Porto Alegre. Trabalha com turismo. Mas largou tudo e veio nos honrar com a sua presença. Romário, muito obrigado. E só tenho que te agradecer em nome do João Batista, do Andros. Não preciso agradecer em nada. Para mim, é um prazer. Eu agradeço o espaço que vocês abriram para que a gente possa conversar. Na verdade, uma boa conversa. Só pode sair coisa boa. Até é muito bom que tu comentasse aí sobre o nosso povoado Ibiá, é que ali a gente escreve. E muitas vezes a gente gagueja no teclado. E não consegue expor exatamente o que sente ou o que pensa. Então, uma conversa como nós devemos ter aqui, eu acredito que era muito boa também, para tirar algumas dúvidas, talvez até alguns pensamentos equivocados, porque tu falaste aí polêmico. Eu não me considero polêmico. Eu acho que eu fui a inspiração da palavra polêmica. Entendeu? Porque eu acredito que a pessoa deve se colocar de uma forma que ela mantenha firme a defesa de suas ideias, mas que ela conheça o limite. algo ultrapassado estará entrando no desrespeito à pessoa humana. Então, é esse ponto até que eu gostaria muito de começar a conversar, já que tu falaste para mim que nós vamos falar sobre tudo o que vier na cabeça, e terão que ser assuntos polêmicos para criar debate. Se nós formos falar do Grêmio, não haverá debate. Haverá uma confissão de amor eterna. E o Romário, como eu, somos os gremiços de carteirinha. Sabe que eu não fui na Arena ainda, mas eu sei que tu é de carteirinha, de quatro costados. Eu, o único jogo que eu, os únicos dois jogos que eu não fui na Arena, um o Grêmio perdeu para o Cruzeiro de Porto Alegre 2x1, e o outro foi o Grenal, que eu não pude ir. Então, graças a Deus... Vê se tu vai a Caxias agora. Oi? Vê se tu vai a Caxias agora, domingo, né? Não, porque o médico disse para eu não beber muito, e como a vitória é certa, não posso... Não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Mas eu acredito que, não sei, o que deseja falar, eu acho que principalmente sobre a nossa cidade, sobre a nossa... A primeira questão que eu queria levantar, Romário, é sobre os grupos, os grupos do Facebook, onde tu te destaca, principalmente ali no grupo Povoado e Biá. Povoado e Biá vem com uma força surpreendente, quando surgiu na cidade, aquela cidade reconheceu as redes sociais, na verdade, foi através do povoado. Impactou. Impactou. E a discussão era incrível, eu me lembro. Então, o vice-prefeito não tinha como não fugir, apanhar o que nem cachorro. Mas também respondia e era respeitável. E tanto que hoje participo de outros grupos, mas tem uma atenção especial do povoado e Biá. E aí, em razão de discussões, se criaram outros grupos, agora o Montenegro, o Montenegro, e outros grupos que estamos criando, que também é importante. Não tem dúvida, não é? Não precisamos cumprir ou seguir uma linha, mas as discussões vêm. Tu acha que isso, que esta atividade, ela vem diminuindo, ela vem aumentando, as pessoas conseguem consolidar a sua posição? Olha, eu quero saber alguma coisa, eu fico dos grupos sociais. Como é que tu vê os grupos sociais, não é Facebook? Eu acho que o ser humano, no geral, ele é cíclico. Ele procura novidades. E ele procura exatamente a palavra colocada no início, que é o ser impactado. É estar diante do novo. Então, o que prende uma pessoa? É o novo e a moda. E a internet, ela surgiu, assim, quando nós que acompanhamos, nós, se eu quisesse conversar contigo e não conseguisse telefonar, eu teria que te mandar uma carta, um telegrama. E, de repente, nós nos vimos ali, inflaçando segundos, com aquela facilidade toda. E uma coisa que a pessoa sempre sentiu, o famoso telespectador, aquele que dava audiência à televisão, ele sempre se sentiu oprimido. Aquilo ali era muito bom, era informação, mas ele era obrigado a ouvir e ninguém se propunha a dar atenção ao que ela tinha a dizer. Eu acho que o primeiro ponto, o destaque, o que fez a internet, principalmente o Facebook, crescer foi a oportunidade de cada um expor as suas ideias. Isso, para mim, maravilhoso. Porém, é aquela coisa, um brinquedo, a criança tem que estar preparada. E nós éramos crianças diante dessa novidade. E muitas pessoas, vamos dizer assim, 99,9% das pessoas não estavam preparadas para administrar a liberdade de poder falar. E aí começaram os excessos. E também surgiu outro problema. A pessoa misturou e não se limitou a dizer o que ela pensava. Ela começou a demonstrar o que ela era. Infelizmente, temos pessoas que seriam de bom tom, que não tivessem a liberdade de mostrar o que guardam dentro dela. E aí nós caímos naquele pecado que está matando o interesse das pessoas pacíficas pela internet. Que é aquela coisa assim da agressão ao ser humano. Bom, tu lembra de anos atrás? O que eu batia no marco? O que eu batia no Percival, meu Deus do céu, o Percival não tive o prazer de conhecer assim pessoalmente. As pessoas que o conhecem dizem que é um sujeito maravilhoso, um cara espetacular. Eu acho que a internet nos aproximou. Mas em nenhum momento eu bati, na época, no Marcos Kluber, eu batia na figura do vice-prefeito. Aquela instituição representada. batia e também, quando havia motivos para elogiar, eu acredito que eu elogiava também. E em cima disso, nós começamos a perceber no povoado que as pessoas deveriam ser lembradas ou alertadas do que estávamos fazendo. Então, começamos a criar frases para serem repetidas, não como mantras, mas para que as pessoas entendessem. Por exemplo, o nosso é criticar, elogiar com a mesma veemência que se critica. Ou seja, aquele ponto assim de dizer, você tem, como cidadão, tem todo o direito e deve criticar o que acha que é errado. Agora, tem a obrigação de chegar e elogiar o que acha que é certo. só que a pessoa, para criticar, ela não expõe assim, 100%, de uma forma explícita, a paixão político-partidária, por exemplo, ou a empatia pessoal. Agora, a pessoa, para elogiar, aí ela já tem imitações. porque se ela tem uma paixão político-partidária, ela não vai elogiar algo realizado pelo outro partido. E aí, a internet entrou na casa de cada um, chamando cada um a se expor e pessoas entraram com tudo e mostraram paixões, mostraram educação, mostraram falta de educação. e isso aí criou um ambiente muito gostoso, mas eu acho que agora está saturando. E é uma tendência de diminuir essas comunicações? Eu acredito. Frente, secreto, grupo, secreto de comunicação? Há bem pouco tempo atrás, Marco, nós ficávamos o dia todo no Gmail, no Yahoo, trocando e-mails. Hoje, basicamente, o e-mail é para uma ou outra mensagem, até mesmo profissional. Isso é uma coisa pessoal, porque eu entro em off ali no Facebook. Quer dizer, o Facebook entrou para matar os Yahoo's da vida. E eu acredito que agora os aplicativos irão acabar com o Facebook. Por que o aplicativo? Porque hoje as pessoas no Facebook é uma salada de frutas, descobrindo que elas não querem participar daquilo que elas não têm interesse. Então, hoje, eu tinha entrado no povoado para falar sobre literatura, tu vai ter que driblar tópicos pesados, palavrões, ofensas que gastam. O povoado é o que menos tem, mas sempre tem alguma coisa. Até mesmo que não tenha o desrespeito, tem aqui um assunto que não te diz nada. E o aplicativo, não. O aplicativo, ele vai entrar que cada um vai setorizar o seu interesse. e eu acredito que é o futuro. O Orkut, ele perdeu o espaço para o Facebook, mas foi uma empresa perdendo para o aperfeiçoamento ou crescimento de outra no mesmo setor. Só que agora não, agora vem coisa diferente. Agora vem coisa diferente. E o aplicativo vai mudar a cabeça. Mas, aqueles dias, ninguém mais vai entrar no Facebook. se caminha para uma estabilização e depois diminuição do... É a lei física, a pedra sobe, quando uma parede subiu, ela vai cair. Isso, o Amarito acha que no nosso meio aqui, na nossa prioridade ou em todo? Todo. Todo. Porque nós, na verdade, nós compramos, nós somos importadores de criações impactantes que viram moda. Então, vamos dizer, Montenegro, é a Porto Alegre ontem, que é a São Paulo ontem, que é a Nova York ontem, ou seja, as modas, elas vêm chegando. Então, demora para chegar nos locais menores. Mas, isso é uma tendência mundial. Eu acredito que hoje, vou dizer, em Nova York, Londres, os Facebook da vida já caíram muito, tá bom? Caíram muito, vai sair. É muito grande, tem muito que cair. Mas, tanto que a própria empresa está preocupada. Preocupada em entrar no serviço. Então, serviço, criar fontes de renda que até então não tinham. Antigamente, tu tinha 5 mil amigos. As tuas mensagens, basicamente, chegavam a 10, 12% daquelas pessoas. Hoje, não chega a 3. não chegam. E eles sabem disso? Não, eles fizeram isso, porque em cima disso, eles criaram o quê? Eles criaram a mídia paga. Então, hoje, se tu quiser divulgar a tua empresa, tu paga pelo marketing, aí, essa mensagem chega e gente que tu nunca ouviu falar. porque eles vão pegar o meu perfil sem a minha atualização e vão aquilo ali vai viralizar, como você falou, entendeu? E vai chegar em todo o setor, porque está pago. Mas, como a gente, eles não têm como saber se a tua mensagem é publicitária ou é pessoal, então, eles te bloquearam. Então, hoje, tu sabe, só chega até 3%. Então, se tu quer que a tua mensagem chegue, tu vai ter que pagar. E o faturamento deles está em cima disso. mas, hoje, a gente está setorizando o Facebook, entendeu? Se a gente colocar a rede social, aí, tem várias outras menores, mas, a tendência é a rede social em si desaparecer. Não digo desaparecer, não vai, vai perder o interesse, vai virar um yahoo da vida, como eu dei o exemplo inicial. Nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida para conversar com o Romário Limeira.